Então a Miriam julgou, ela julgou para a plenária essa responsabilidade e a plenária é soberana. Então como ela é soberana, ela referendou a aclamação. Então se a plenária fez isso, então ela tem esse poder, então não dá. Ela julgou realmente porque poderia ter ocorrido o contrário. Então, mas teve sorte, até porque é uma presidente calma, que soube conduzir. Então para mim esse foi um dos pontos mais inéditos na história para mim das conferências. E isso me deixou bastante preocupada. Perdemos praticamente um dia e meio só nesse regimento interno. Você acha que foi só erro na condução da mesa ou poderia ter estabelecido previamente algumas regras para evitar os contratempos que houve? Eu acho que eles confiaram muito nas pessoas que estavam na mesa e até com pessoas que já vêm de longa data fazendo esse tipo de trabalho mesmo, como um trabalho de estar fazendo a aprovação do regimento interno. Mas eu não sei por que ela se perdeu, ela ficou nervosa com tantos jovens, porque também é inédito, porque nunca tivemos uma conferência com a participação de tantos jovens, e o jovem é muito dinâmico, mas também nós tínhamos ali muitos operadores de direitos que sabem.